O que será que será que andam suspirando pelas alforras Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas dos becos Que estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza Estará na pureza, será que será O que não tem certeza, nem nunca terá O que não tem conserto, nem nunca terá O que não tem palma O que será que será que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O que será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os sinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno Que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo, nem nunca terá O que não tem vergonha, nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem competence Que nunca terá O que não tem compromisso E será que será Que todos os avisos não vão evitar Porque todos os risos vão desafiar Porque todos os sinos irão repicar Porque todos os hinos irão consagrar E todos os meninos vão desinvestar E todos os destinos irão se encontrar E mesmo o padre eterno que nunca foi lá Olhando aquele inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo O que não tem juízo